Obrigado, prefeito de ação! Obrigado, portugues! Estamos no maior festival do Anapá! E quem gosta do mundo, tem a mãozinha no lado e faz um chifreio marcado e bonito e legal! Já a mãozinha é pro lado e pro outro, pro lado e pro outro, pro lado e pro outro, pra ficar melhor! E quem sabe que o danço é pior! É difícil ser que a vida sente, quando acertes com alguém, infelizmente somente, me encafajeste, mas meu coração não ouvi você, depois de pensar, mas hoje não faz mais! sei lá que o danço é pior! Ai, eu acho que quero o danço, mas o danço é pior que o danço é pior que o danço é pior! E a galera é de seu baratinho E a voz E eu já tomo mais pra me amar Só bem, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu quero mais, eu vou, eu vou, eu vou Já a música pra cima, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Tchau, tchau.